Registro de presença dos vereadores. Obrigado. 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 29ª Sessão Ordinária de 2016, Registro de presença dos vereadores. Abertura do trabalho em vocação regimental. Sobre a proteção de Deus e graça ao regime democrático em que vivemos, declaro-nos aberto o trabalho da 29ª Sessão Ordinária do exercício 2016, às 16h17min do dia 16 de agosto. Solicito aos presentes que fiquem em pé para a leitura de mensagem da Bíblia pelo senhor segundo secretário. Boa tarde, senhor presidente, nobres vereadores, imprensa e público presente. Estarei lendo o salmo de número 6, versículo 1º até o de número 4, que diz-nos a palavra de Deus. Senhor, não me repreendas na tua ira e nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, senhor, porque sou fraco. Sara-me, senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Até quando, senhor? Volta-te, senhor. Livra minha alma. Salva-me por tua dignidade. Amém. Amém. Pequeno expediente. Apreciação de ata de sessões anteriores. Presidente, uma questão de ordem. Eu não sei se essa ata que vai ser votada agora é da sessão passada. Não. De 2 de agosto. É, mas eu quero deixar registrado o seguinte. Na última ata, eu fiquei com falta, embora estivesse presente aqui. Então, quero que seja feita a correção na ata próxima, da semana que vem, registrando que eu estava presente aqui. Eu simplesmente fui buscar um documento ali na porta e o presidente, com muita pressa de encerrar a sessão, fiquei com falta. Mas eu estava presente. A ata da 27ª sessão ordinária de 2016. Realizada em 2 de agosto, com início às 16 horas e 17 minutos, estando ausente no último registro de presença dos vereadores. Vereadora Fabiana Alessandri, Gislene Bueno, Marcos Vale, Miguel Lopes, Gui Brau, Rafael de Oliveira, Rita Vale e Valdo Rodrigues. Nada mais havendo para constar, os trabalhos foram encerrados às 18 horas e 53 minutos, e lavrado a presente ata, que depois de lida e achada conforme, será assinada pela mesa diretora da casa. Está em discussão a ata da 27ª sessão ordinária. Ninguém queira no presença da palavra, coloque votação. A votação é simbólica. Os trabalhadores que não estão, os contrários se manifestam. Está aprovada a ata da 27ª sessão ordinária. O senhor primeiro-secretário para os registros das correspondências recebidas. No período de 9 a 16 de agosto de 2016, registramos o recebimento das correspondências oriundas do Executivo Municipal, de órgãos da esfera federal e estadual, de outras prefeituras e câmaras municipais, assim como de convites e programações de eventos diversos, que se encontram à disposição dos interessados do departamento administrativo da casa. Dentre as correspondências recebidas, destacamos da Câmara Municipal, projeto de lei nº 36 de 2016, de autoria do vereador Benedito Aparecido de Carvalho, dito do ônibus, que dispõe sobre denominação de bem público, Rua Isaías Manuel Pereira, via pública conhecida como Rua 9, localizada no conjunto habitacional Bragança F2. Moção nº 22 de 2016, de autoria do vereador Padre José Mildo, à empresa Brasil de Comunicação, manifestando apoio desse legislativo aos seus dirigentes e funcionários com relação aos ataques de alguns setores da sociedade que pregam a extinção ou grave deturpação dos fundamentos e de seu funcionamento como legítima estrutura da comunicação pública. Proposição sobre denominação de bem público, de autoria do vereador Leonel Arantes, protocolada sobre o PG-138-2016 e despachada à Comissão de Justiça, Redação de Defesa do Meio Ambiente e do Consumidor, para emissão de pareceres. Proposição sobre denominação de bem público, protocolada sobre o PG-139-2016 e despachada à Comissão de Justiça, Redação de Defesa do Meio Ambiente e do Consumidor, para emissão de pareceres. Proposição sobre denominação de bem público, de autoria da vereadora Gislene Bueno G, protocolada sobre o PG-140-2016 e despachada à Comissão de Justiça, Redação de Defesa do Meio Ambiente e do Consumidor, para emissão de pareceres. Apresentação de proposituras, protocoladas nos termos regimentais, informando por análise que serão encaminhadas pela presidência, pedindo informações e indicações, protocoladas nos termos regimentais. A apresentação de proposições verbais. Abrimos espaço para a apresentação de proposições verbais dos senhores vereadores, desde que a matéria vim nesse início da imprimente atual, de forma a resultar em grave por juízo, perda de oportunidade de aplicação à sua não apreciação imediata. Com a palavra o vereador Paulo Mário. Presidente, eu queria fazer um requerimento nessa casa, cumprimentando a Fátima, que se aposentou, né? Eu acho que deveria ser em nome de todos. Todos? Pode ser? Pode ser? Por quê? Não. Vamos na casa. Vamos na casa. E também, essa já devia ter sido feita há mais tempo, né? Eu confesso que eu acabei pensando e não fazendo. E também ao senhor Clóvis, né? Que também pediu demissão dessa casa, mas trabalhou vários anos aqui, deixando... Quantos anos ele ficou aqui? Acho que uns seis. Então, os dois. Obrigado. Pode ser, Gabriel. Eu quero fazer um pedido de informação. Eu vou passar depois no meu pronunciamento na tribuna e passo mais dados para a Ucha, mas deixo registrado, sobre uma movimentação de terra na região da Santa Luzia, mais especificamente ali, na Rogério Bertolini. Mas eu vou passar mais dados, inclusive com foto. Eu queria pedir com a autoria também, porque já está provocando muitos... O pessoal está ficando muito com medo no bairro, no Jardim Califórnia. Fundos. Coloca também fundos da rua... do Jardim Califórnia, Otávio Conte. Rua da rua Otávio Conte. Nos fundos da Otávio Conte, no Jardim Califórnia. Presidente, uma pedida de informação também sobre quais as obras públicas realizadas pelo Poder Público Municipal, nessa gestão, que utilizaram agregados recicláveis em substituição aos agregados usuais. Vou te passar, Ucha, já está pronto aqui. E também solicitação de informações sobre se haverá o evento de 7 de setembro. Senhor presidente, eu também quero fazer um requerimento à empresa Nossa Senhora de Fátima, saber o porquê algumas linhas ali do Morro Grande da Boa Vista foram canceladas, principalmente no horário da parte da manhã e à tarde. Já, já eu vou passar os horários que realmente essas linhas deixaram de ser feitas. Então, quero estar cobrando a empresa para que esses ônibus voltem a circular, os ônibus do Morro Grande da Boa Vista. Senhor presidente, mais uma vez, solicitando do Executivo, o recapiamento asfáltico, num pedaço, não é equivalente a 50 metros na curva da Batata, ali na Tílio Menim, na entrada do Jardim Lago do Moinho. Eu não sei porquê a Prefeitura insiste em não fazer o recapiamento asfáltico naquele trechinho. Péssimo lugar, intransitável. Vai aqui um apelo deste vereador, em nome até da casa, para o senhor prefeito municipal, para o secretário Hérito, o secretário Preto, por favor, é um pedacinho de nada ali, mas horrível, intransitável. Já que a Tílio Menim parou mesmo, não teve condições de fazer, de recapiar pelo menos aquele pedaço. Viu, vereador, eu estive até numa reunião com o Preto, ele falou que ia fazer, e até agora não fez também. É, o ex-secretário Mufido já falou que ia fazer, o prefeito falou que ia fazer, e estamos aguardando aí. Então, encarecidamente, senhor prefeito, senhor presidente, mais esse pedido aí. Senhor presidente, quero fazer um protocolo, um pedido, lá do Jardim São Miguel. A gente já vem pedindo nessa casa há mais de três anos, como o Mufido andou comigo, rodando lá, a rua Josefina, a rua Felício Tomazeto, Tomazeto, ali do lado do Bentela, aquela parte do lado de lá. Lá não vai dar para passar a urna, mas ali, lá tem que arrumar um carro de boi para pôr uma carroça. Três anos, o secretário Mufido foi lá, se é que não tem lembrança, eu quero ver como é que vai pedir voto aquele pedaço, o pessoal, aonde ele anda. Ou vai ser candidato. O que acabou com a cidade, o que prometeu não cumpriu. É, aquela viela, essa iluminação. Então, toma vergonha, cheio de buraco, a gente não pediu, lá não passa mais ônibus. Nessa rua aqui, Tomazeto, aqui do Jardim São Miguel, Felício Tomazeto. E a rua Josefina, que faz a sede do Bentela, por exemplo, veja bem como é que situação está lá. Três anos sem não tapar o buraco. Agora, não sei se pede para Deus ou para o diabo para tapar esse buraco. Agora, acho que vai pedir, eu vou pedir para Deus. Eu que estou com Deus mais um pouco, não vai ficar. Porque não tem mais, é o último mandato já, e sem fazer o recapeamento. Então, eu pedia, quem está na garagem ao porto, porque o meu filho já foi para o saco, então, já, não tem três anos, não tem nada. Andou lá comigo de carro, perdendo tempo, vou fazer isso, fazer aquilo, e nada fez. Agora, sendo candidato, devido ter vergonha na cara para ter candidato, tem que ter um pouquinho de amizade com o povão, sair, fazer alguma coisa. Pelo menos, não é para nós que está fazendo, para o povo. Esse lugar, ele andou lá três anos atrás comigo, está lá. Se ele estiver escutando, ele vai ver, ela vai pedir voto para ver como é que está lá. É isso que eu ia fazer. E da, aqui da imigrante, da varanda ali, da varanda aqui do mercado, aqui na frente, que varanda aqui, varanda América, está uma puta valeta, em frente ao forro ali, está, está dando acidente. Será que vai esperar morrer a gente, de novo? Em frente à padaria, seu dito. Em frente à padaria, né? Você viu o tamanho da valeta lá? Eu joguei para o carro outro dia, esse dia eu passei lá o carro, o chamou o carro de São Paulo, o carro lá, com a caminhonete na frente, quase capotou. Onde está? Agora, eu acho que tem tanto chefe na garagem, porque se tirasse o chefe da garagem, deixar para os funcionários, eu tenho certeza que fazer bem menor do que essa chefia. Porque, durante esses quatro anos, a gente vê, é chefe, não sei de que, é chefe, não sei de que, e o salarinho bom, lá da turma, de todo mundo. E o chefe não fazia nada. Se deixasse na mão dos coitadinhos, dos trabalhadores, é, Eduardo, já foi para o saco dessa vez, nem candidato não saiu, tanto prestígio que tem lá, agora ali, eu com o mofita, vai ser uma beleza, eu quero ir sair junto na rua, para sair para mim. Só isso que está me sendo aqui. É isso aí. Então, só isso, por enquanto, obrigado. Na varanda América, ali em frente à padaria, o buraco, a gente já pediu, por uns 20 dias, por aí, eu tenho certeza que se o senhor estivesse escutando, ele pode fazer. o que não precisa é encarregado na garagem, para mandar ninguém trabalha, para que eles conheçam o trabalho. Obrigado. Senhor presidente, eu gostaria que fosse encaminhado, e eu penso que pode ser, em nome de toda a casa, um requerimento ao novo delegado seccional de Bragança, pois é, mas já chegou, acho que em nome da casa, tanto seria uma aventura, um agradecimento, quanto de acolhida ao novo delegado seccional. O senhor assina em conjunto? Muito obrigado pelo apoio. Em nome da casa, esses dois, por favor, um de acolhida e outro de despedida. Também, senhor presidente, eu gostaria que fosse encaminhado também um requerimento vazamento à Sabesp, solicitando informações sobre a caixa d'água lá do Parque dos Estados. Praticamente todos os dias existe vazamento lá na rua Padre Lincolnlemi. Todos os dias a rua está molhada, a água escou a noite inteira, já são mais de um mês que a situação, parece alguém no Sabesp, lá mexe um pouquinho, dia seguinte a rua está molhada, dia seguinte é constante o problema lá, não é, Mário? Então, a gente precisa saber o que está acontecendo lá e que providências foram tomadas na relação à caixa d'água no Parque dos Estados. Uma... um PI, o Executivo Municipal, eu já falei sobre isso várias vezes aqui na tribuna, já há vários meses atrás, e nós vamos ter essa informação atualizada para que nós possamos oficializar alguns dados negativos que encontramos por aí, até oficializar uma denúncia. Eu queria a lista de todo o instrumental da banda sinfônica jovem e da... banda sinfônica municipal, da orquestra sinfônica jovem e banda sinfônica municipal. Todo o instrumental, toda a lista, quais serão os instrumentos, onde estão todo esse instrumental, para que a gente possa conferir instrumento por instrumento em cima disso. Qual é o instrumental, então, da banda sinfônica e a orquestra sinfônica jovem de Bragança Paulista? Obrigado. Eu queria também fazer uma indicação ao senhor prefeito, um tapa-buraco no bairro do Tibaianos, entre o bairro do Tibaianos e o bairro da Posse, seria do bairro do Tibaianos até a divisa de Pinhalzinha, que está intransitável. Tem um local lá que tem valetas, então, necessita urgente e não repara. senhor presidente, fazer um pedido de indicação, de indicação não, de informação ao senhor prefeito. desde agosto de 2013, este vereador aqui vem cobrando melhoria no pátio de saúde, no pátio do posto de saúde da Planejada 2. São cinco ofícios já encaminhados para o senhor prefeito, inclusive a fala dele, para mim também, e até agora nada foi feito. Eu quero saber se até o término do mandato dele, ele vai cumprir as cinco assinaturas dele e a palavra dele. Manifestação dos vereadores sobre proposições e assuntos de interesse do município. O espaço está aberto para manifestação dos vereadores sobre proposições e assuntos de diversos de interesse da comunidade. Nos termos regimentais, a mesa comunica o tempo de assinado a cada vereador inscrito de dez minutos. Podendo ser prorrogado mais cinco minutos a critério da presidência, desde que o assunto seja de relevância municipal. Havendo a parte do orador inscrito da direita, mais dois minutos para conclusão. O primeiro inscrito é vereador Marcos Vinícius Vale. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vou repetir aqui um assunto, porque está se agravando cada vez mais o problema. São os caminhões que passam, usam Bragança como mero atalho. Caminhões de grande porte, caminhões que passam a centenas. Eu fiquei outro dia meia hora e eu contei mais de 15 caminhões por minuto entre vindo, passando pela nove de julho, tanto na direção da estrada de Itatiba como voltando. E presumo que a grande maioria deles está usando apenas como atalho. Nós fizemos um projeto aqui, não foi aprovado, e pedimos para a prefeitura, junto com a Polícia Rodoviária Federal, para fiscalizar, porque está acabando com o pavimento. E o que é pior, o que é pior, nós tivemos essa semana passada três acidentes. um desses caminhões bateu no outro, derrompeu o trânsito todo, os dois caminhões não estavam fazendo serviço em Bragança, estavam passando pela cidade só como atalho. Depois quebrou na Praça Nove de Julho, ficou seis horas quebrado em frente à lotérica, deu uma confusão horrível no trânsito e ninguém deu uma providência nenhuma. Nós sabemos que o serviço dos caminhoneiros do transporte rodoviário, ele é importantíssimo. 80% do transporte do Estado de São Paulo é feito através de rodovias. Eu dou importância. Mas isso que está sendo feito é totalmente ilegal. Se nós não tomarmos uma providência, vai aumentar ainda mais o número desses caminhões que vão usar a cidade. Bastava ter uma fiscalização, uma legislação para que isso cessasse. Porque eles se comunicariam, e não passavam mais por aqui, porque estão fazendo tudo impunemente. Pergunte para o pessoal lá da Praça Nove de Julho, quantos caminhões quebram e ficam parados horas acabando com o trânsito na cidade. Veja a situação no pavimento. E esse é um assunto que a gente podia ter resolvido e não resolveu. Um outro assunto, agora o pessoal está entusiasmadíssimo com as Olimpíadas, com todo tipo de esporte, tem esporte, até que eu confesso que eu aprendi a regra, todo mundo se motiva a fazer esporte. E a Prefeitura tirou a iluminação do estádio municipal, onde o pessoal faz atletismo, e a quadra de basquete do lago não tem iluminação. quer dizer, no momento que se tenta impulsionar que o Brasil ou para ir no futebol, só fala em futebol, tem lá a única pista de atletismo da cidade, tem aquela do Grupo Rede lá, mas não é de uso livre. A única pista de atletismo chega às 15 para 6, ninguém pode fazer atletismo lá porque não tem iluminação. A quadra de basquete do lago não tem iluminação. Não foi não, Jorge. Inclusive, os ginásios de esportes, ô Marcos, eles são fechados também por economia de energia. É, isso é um absurdo, né? Porque à noite é o horário que o cidadão que trabalha, né? É claro que o jovem que só estuda, ele pode usar durante o dia. Agora, à noite, o cidadão que trabalha pode usar. Aí, opa, pois não. Vereador, também ali no Lava Pés, a pista de skate, está quase às escuras também. Existem algumas lâmpadas mas muitas apagadas que não dá para a prática do esporte. É, é uma incongruência fazer isso nesse momento. Outra coisa, agora, tomaram a medida de cortar os radares. Agora! Era a primeira medida que devia ter sido tomada. Por quê? Porque radar, na minha opinião, o sujeito não corre, ele conhece o radar e não corre lá. Só que ele acelera depois. É fábrica de multa e fábrica para enriquecer empresas. Empresas de radar. E, agora, cortaram o radar. Devia ter cortado há muito tempo, como cortar o carnaval, que não é prioridade, e deixar por último numa situação especialista, a questão da iluminação. Iluminação, por exemplo, não devia ser cortada, nós discutimos isso, pôs no gabinete, viradores foram. A iluminação seria a última coisa ser cortada. Então, um dos radares eu estou de acordo, só acho que deveria ser a primeira coisa que deveria ser cortada. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Próximo inscrito, vereador Jorge Luiz Martins. Boa tarde, presidente, boa tarde, vereadores, imprensa, público presente. Gostaria de mostrar algumas fotos, parabenizar os eventos de finais de semana, até o que a semana passada trouxe o representante do Pimp Mais Carroça e eu estive lá também, então foi um evento muito legal. Por favor, mais umas fotos. Moradores de rua lá. Não é, ele estava lá também, aí foi o trabalho feito lá nos tambores. Mais uma, por favor. E aí, também a reformula, reformando os catadores, no caso, carroças dos catadores. Isso foi muito legal porque as famílias estavam lá presentes. Por favor, mais uma. e aí a família esteve presente, junto, comemorando o Dia dos Pais e automaticamente dando dignidade para o pessoal que trabalha aí com a questão de catadores em Bragança Paulista. Então, quero parabenizar esse trabalho. Estive também, pode passar mais uma? Estive também no evento da Orquestra de Viola. Quero parabenizar também esse evento ocorrido na cidade que as pessoas se reúnem aí. Eles têm um grupo onde desenvolvem as atividades culturais em Bragança Paulista e agora estão trabalhando, mais uma, por favor, para um grande centro aí que vai se chamar Luiz Daniele. Ele faleceu e fazia parte da equipe, então a família da Armei com todos os violeiros estão trabalhando aí no espaço da Santa Terezinha para se montar um centro cultural de viola e de cultura caipira. Parabenizando a toda a equipe. Vou estar fazendo um requerimento, alguém que quiser assinar também, se quiserem, está aí à disposição. Na realidade, é os violeiros de Bragança, a Orquestra de Violeiros. Pode passar mais uma? Aí eu estive também ali na rua Salvador Polidori, o Dito deve conhecer ali no São Miguel, nós estamos com uma cratera lá, uma erosão que deu naquele local, então eu levei à Defesa Civil para dar uma verificada, para ver o que se pode fazer e já passamos também para a Secretaria de Obras para que tome providências nesse local. A erosão vai pegar a rua lá. Não, acreditamos que seja mais rápido, viu, Dito, porque a gente vai ficar em cima. Vai ter que ser. Por favor, mais uma. E aí eu estive também na Ípica. Estamos sabendo aí que está sendo desastoreamento da Ípica e eu fui dar uma verificada lá, fiscalizando o local, então nós temos aí a parte superior e nós temos aqueles prédios lá em cima que às vezes também, como o padre disse aí, nós temos a questão de esgoto que desce nessa questão aí desse espaço que é da Ípica. E é um espaço, como já colocamos aqui, um espaço que poderia ser cultural de esporte também. E agora a gente vê que estão começando um trabalho por lá. Por favor, o Jack, mais uma foto. Então nós tivemos lá a supressão de árvore também. Eu acho que a gente trabalhasse com equipamento um pouquinho mais sofisticado, eu acho que não havia necessidade de fazer isso aí. Então são árvores que são plantadas, depois de 30 anos nós temos a poda da árvore, porque diz que vai usar draga, mas hoje nós temos equipamentos. Dá para trabalhar assim com draga e dá para trabalhar junto das árvores aí para a gente ter um trabalho melhor e não fazer esse tipo de situação. Por favor, mais uma foto. Aí nós temos esse tipo de situação também. É muito louvável fazer o dossioreamento, mas eu acho que dá para trabalhar com equipamentos mais sofisticados para que não possa ter esse tipo de visual também dentro de Bragança Paulista. Por favor. Então nós temos a draga, é um equipamento aí que a gente vê que é meio obsoleto, mas está trabalhando. Então a gente vai ficar fiscalizando para ver que se não é só eleitoreiro também, durante o período eleitoral nós vamos estar tirando, vamos ver se continua esse trabalho. Faz uma semana e parece que não está sendo tão retirado esse lodo do local. Por favor, mais uma. E aí é o fim, já da onde nós temos uma bica lá e nós temos uma qualidade, mais uma, por favor, nós temos uma qualidade muito boa de água nesse local. Então Bragança tem esse potencial, nós temos essa área como área de lazer, agora não fiz o mandato, a gente está vendo alguma coisa sair, mas espero que continue, porque naquele local nós temos a Zona Norte sem quase nada de local para a prática de esportes. Por favor. aí é o Lago do Tabom. Marcos acabou de falar da quadra e nós temos a mesma situação do outro lado da pista lá. Então isso daí já está virando aí acho que uns cinco, seis meses. Eu acho que nós temos, eu vou fazer até um pedido para que dê pelo menos uma sinalizada nesse local. Por favor, mais uma. Você fez? Então, mas é, passe para mim, por favor, mais uma foto. E o local continua do mesmo jeito. Mais uma. Então, até aí, são pessoas adultas. Por favor, mais uma. São pessoas adultas, mas de repente nós temos essa liberdade para crianças dentro desse local ter algum acidente também. Aí é o Lago do Tabom, a gente precisava de um trato melhor. Como bem colocado aqui, nós estamos em época de Olimpíadas e nossos parques não são bem cuidados. Precisamos de um cuidado melhor e efetivo para a prática de esportes. Por favor, mais uma. E aí é o parque que nós temos lá no Enedina. Volte de novo a mostrar. alguns ainda têm uma qualidade. Isso daí que nós temos lá no Enedina Cortez para toda aquela população que foi para lá. Marcelo Stéfala, Marcelo Stéfani, o Nicola Cortez, o Enedina Cortez. É isso que nós temos de lazer lá para os jovens. Mais uma. Infelizmente, é isso aí que nós temos de lazer lá. Por favor, mais uma. Aí nós temos Jardim América. Agora, só espero que no próximo parque que for ser feito em Bragança, pelo menos contemple a Zona Norte para que a gente tenha uma qualidade melhor. Então, eu fui até atrás do fórum, onde está sendo feito esse parque do Jardim América e gostaria de até fazer um pedido de informação qual o valor gasto nesse projeto e o que está contemplado nesse projeto. Mandar esse projeto para casa. A sinalização lá da obra não está com valor e não sei até quando ela vai prosseguir também. Então, é bom a gente ficar atento para que também não pare no meio. Por favor, mais uma foto. E nós temos também uma na centro desse local. Por favor, mais uma. Tem mais fotos aí. Então, nós tivemos aí, vou até adiantar aqui, foi um esfaqueamento na rua Major Vale, ou melhor, Major Facundes. Nessa rua, nós tivemos aí um esfaqueamento semana passada, nós temos aqui cobrado a questão da iluminação, foi 11h30, 23h30 da noite, infelizmente, era uma estudante e nós vamos ter mais casos em Bragança Paulista. A gente está gritando aqui que a falta de iluminação é uma economia burra, porque nós temos essa pessoa agora que vai ser hospitalizada, vai ter que fazer tratamento, de repente, nunca mais vai tirar esse trauma dessa pessoa. Então, nós vemos que é uma economia burra e nós não podemos mais esperar para que o município tome essa providência, o executivo tome essa providência de ligar a iluminação pública. Nós temos aqui em Bragança, não conseguiu, hein? Não. Tem umas fotos aí do esfaqueamento. Aí. Então, nós temos aí, estudante esfaqueado em assalto no bairro Lava Pés. Por favor, passe mais uma foto. Eu fui até o local e, Major Fagundes, por favor, mais uma. E aí nós temos o local onde é essa rua. Eu fui lá constatar e nesse horário, em 12h30, para ver como é que estava. E nós temos esse tipo de imagem lá. Agora, a família, como é que fica? O que nós vamos fazer? E nós somos vereadores, saímos da rua e escutamos isso das famílias. Agora, eu não sei qual providência que nós vamos tomar. Por favor, mais uma. Aí nós temos o Spani, que depois chega à noite, é 8 horas da noite, é a mesma situação das 11h30. E nós temos um comércio lá, tem um supermercado naquele local que tem grande fluxo de pessoas que vão comprar, que vão lá fazer as compras e voltam para as casas. Se volta de carro, ainda tudo bem. Se volta a pé, como é que fica? E aí, é o Inedino Cortez, mesma situação. Aí são duas pessoas voltando para casa. Isso aí é 11h30 também. Por favor, mais uma. Aí é a avenida. Por favor, mais uma. Aí é aquela avenida que estava voltando os dois, a situação que se encontra. E aí, horário de ônibus no final de semana. Cadê o domingo de lá? É muito triste, gente. É muito triste a gente ter essa situação em Bragança Paulista. muito obrigado e boa noite. Próximo inscrito, vereador Kiki Brau. Boa tarde a todos. Enquanto eles não carregam a imagem ali, eu já vou falando. O que me traz essa tribuna aqui é para falar desse assunto que o Jorge já deu uma adiantada aí, que foi a realização do PIMP e Maica Roça na Praça do Matadouro esse final de semana. Acho que, além de todos os benefícios que o evento trouxe, a gente não pode deixar de ressaltar a quantidade de parcerias que o governo passou a fazer, a Secretaria Municipal de Cultura passou a fazer depois que eu estive por ali. Do dia da minha entrada até hoje, são mais ou menos um ano e meio, dois anos, são mais de 100 atividades promovidas ou pela iniciativa privada ou por financiada por lei Rouanet ou alguma lei estadual como o PROAC, por exemplo, atividades culturais que chegam aqui na cidade de graça, sem sangrar os cofres públicos. Antigamente, esse tipo de ação simplesmente não existia ali porque era arrumar serviço a mais para os funcionários da Secretaria que evitavam esse tipo de ação. Porque realmente não é algo tão simples de se fazer. Uma pasta que tem que cuidar de tantas atividades, ainda ter que agregar outras, dá muito trabalho. E mais do que isso, que é uma coisa que a gente percebeu, receber uma atividade como essa requer de quem está trabalhando ali uma capacidade técnica muito grande para receber esse tipo de ação. Você tem que falar a língua que eles falam, eles falam uma coisa, você tem que entender o que eles estão falando que é outra coisa que dificilmente acontecia. Então, isso aí é um fato importante de ressaltar, mais de 100 atividades custeadas pela iniciativa privada ou com Lei Rouanet ou Proac, não é qualquer número não. Num âmbito de 24 meses, é um volume muito grande, sem sombra de dúvidas. Já foi aí, produção? Desculpa mesmo. Acho que várias pessoas passaram por lá, eu vi que o Jorge passou lá, o padre passou o dia inteiro lá, o Valdo esteve por lá, a Rita passou por lá também e foi uma ação que veio aqui para a cidade na época que eu ainda estava na secretaria, a gente fechou esse acordo, foi mais de um ano trabalhando em cima disso aí para conseguir oferecer tudo aquilo que eles precisavam porque ninguém também vem de graça. Um exemplo interessante dessas parcerias, a gente recebe há mais de, desde 2010, um projeto do Governo do Estado chamado Circuito Cultural Paulista, que traz atividades culturais aqui para a cidade. A nossa gestão, o volume de público cresceu 90% graças à nossa capacidade de gestão. a gente não só conseguiu fazer uma divulgação muito mais abrangente dos espetáculos, como a gente também levou escolas públicas, municipais e estaduais com ônibus fornecido pela Secretaria de Cultura até a realização desses eventos. Ontem, quando eu estava vindo para cá, a gente tem até a foto que a gente vai mostrar daqui a pouco, eu já encontrei um um catador usando seu carrinho novo, usando sua roupa nova, ele estava com o carrinho carregado, ele estava bem contente com a ação, que durou dois dias. Um dia foi só do Pimp Maica Roça e o segundo dia foi do Recirco. Então, aí começando, o Lucas fez uma atividade de fisioterapia com os catadores para ajudar eles a ter uma noção de alguns pequenos exercícios que são interessantes deles fazerem antes deles pegarem o carrinho. Pode passar. Aí os caras fazendo um serviço de funilaria na roda do carrinho, ainda na parte de borracharia, funilaria, continua aí arrumando o forro do carrinho, aí vocês veem como o carrinho chega e como ele vai ficando. Aí o carrinho já está mais arrumado, já entrou no campo da pintura, aí também. Aí foram alguns latões aí que o pessoal pôde dar uma desenhada. Temer, jamais. Aí a molecada interagindo já, junto. Aí um carrinho pronto, lá no dia, vocês viram como ele chegava e como ele saía. Aí o dono da reciclagem ali, o Marcelinho, que foi um cara que agregou muita gente aí para os catadores virem. Uma atividade do recirco, essas moças aí que estão se apresentando, elas fazem parte de um projeto chamado Trupe do Arte. A Trupe do Arte, ela é um grupo formado pelos jovens do coletivo, do Instituto Entrando em Cena, que é uma instituição que trabalha com leis de incentivo à cultura também, Lei Rouanet, Proac, que está trabalhando aqui na nossa cidade desde quando eu entrei na secretaria. Essa molecada, ela passa praticamente o dia todo lá no Matadouro, fazendo aula de circo, de teatro, e o Entrando em Cena é muito interessante porque eles têm várias edições, então tem número 1, número 2, então quando a pessoa já fez o primeiro módulo, ela passa para um segundo módulo, e quando ela sai do segundo módulo, ela já está apta a formar um grupo cultural, no caso, é a Trupe do Arte, que são algumas meninas que elas estão já vendendo suas apresentações, etc. O contato ali foi muito simples, elas pegaram o telefone da produção, elas mesmas venderam o show delas, enfim, pode passar? E aí, por fim, o mineiro, que eu encontrei ontem ali no Lava Pés, na hora que eu estava vindo para cá, já com o seu carro novo, com a roupa nova, como o Buda, o Marcel, que veio aqui semana passada, deixou bem claro, esse novo visual, esse novo aspecto que o catador tem hoje, agrega muito valor ao trabalho dele. O cara que tem um produto reciclado, o cara que mexe com papelão, que mexe com latinha, que tem plástico, etc., acaba tendo uma relação muito mais amistosa com os catadores, o que pode gerar novos materiais para eles. É isso aí? ou o padre quer falar um pouquinho? Obrigado, viu? Eu quero cumprimentar também a secretaria, que pelo desenvolvimento desse trabalho, foi me dado, estive lá o sábado, quase que o dia todo, acompanhando os trabalhos, tanto do Pimpega Roça, quanto do Recirco, também as atividades realizadas, corte de cabelo, várias atividades de fisioterapia, massagem, ali eu fiz as pessoas gratuitamente, e, acima de tudo, o público presente. Eu creio que só no sábado deve ter passado por lá umas duas mil pessoas. Foi um público gigantesco e considerado de grande importância, que merece todos os cumprimentos da secretaria pelo trabalho realizado. estenda ao Ivan e a todos os demais responsáveis os nossos cumprimentos. É isso, não é, padre? Como você bem disse, a questão do corte de cabelo, de dar um talento, um tapa na questão dos catadores, eu cresci num ambiente cultural que diz que a cultura é um lugar de transformação, é um ambiente de ataque, é um ambiente onde você pode criar o senso crítico nas pessoas e as pessoas podem ser melhores a partir de ações culturais e é assim que a gente trabalha e é assim que a gente acha que o poder público deve trabalhar. Eu acho que o poder público não é um local para se promover a diversão pura e simples, não é um lugar onde você vai lá, faz as pessoas darem um pouco de risada, se descontrair um pouco, tomar uma, etc., depois ir para casa e acabou. A gente acha que a cultura pode sim levantar a autoestima, levantar o seu poder de fazer uma crítica, de entender a sociedade e é mais ou menos por aí que eu acho que o poder público precisa trabalhar e aqui em Bragança ele tem trabalhado assim. Obrigado. Próximo inscrito, vereador Miguel Lopes. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, imprensa, todos aqui presentes, eu venho falar um pouco do Lago da Ípica. uma denúncia feita por este vereador em 2005 foi instaurada em inquérito pelo Ministério Público. O que eu venho dizer é que vale a pena, às vezes a população cobra a gente, as pessoas, fiz algumas reuniões há muitos anos naquela região, iniciamos esse trabalho, fizemos essa denúncia e depois de muitos anos estamos vendo aí o resultado, um trabalho incansável do Ministério Público de 2005 para cá, um trabalho também maravilhoso do atual secretário Schem, não podemos deixar de registrar, e também das demais pessoas que trabalharam para que isso acontecesse, inclusive o ex-secretário Toninho também, esposo da vereadora Rita, conversamos muito sobre isso, existem documentos sobre isso, vereadora, então é uma somatória de esforços para quem conheceu o Lago da Ipe e veio iniciando o trabalho, é gratificante, é dizer que vale a pena a gente tentar, fazer um documento e não desanimar, não, demora, mas acontece. Espero também que não seja só um início aí devido às eleições que está se aproximando aí, mas creio que não porque o secretário Schem tem falado bem com ele, ele tem empenhado com muito carinho sobre isso, nesta situação. Subo a essa tribuna para agradecer, e agradecer as pessoas que participaram das reuniões de anos lá para trás, e que está vendo isso acontecer aí. Valeu a pena. um outro assunto que a gente não vê ninguém comentar, estou sendo cobrado aí, é sobre, a gente vê aí vereadores falando da escuridão aí, e sobre os fantasmas aí da Casa das Pedras, fantasma durante o dia aí na Casa das Pedras. Eu queria que alguém explicasse isso para a população Bragantina, alguém ligado ao deputado Edmir Chedide, explicasse a função de cada funcionário, o que estava fazendo, se é certo. Eu vi até uma funcionária falar que é certo, mas parece que foram os quatro exonerados. Se é certo, não precisaria ser exonerado. Tentei ler alguma coisa também, não consegui, só vi rapidamente na grande imprensa. não ouvi na rádio, falar a verdade para o senhor, não ouvi na rádio, não sei se falou, é brincadeira do vereador Kiki Brau, mas eu não ouvi falar. Mas é com seriedade que estou falando isso aqui. Estamos falando de salário de R$ 21 mil, salário de R$ 19 mil, quase R$ 70 mil, e cheio de justiceiro a cidade, hoje não vemos, ninguém falando nada, se a função é correta, se estava no lugar correto, se é a função desta assessoria em cuidar de assuntos políticos, políticos locais, tem visitas realizadas por alguns desses fantasmas, inclusive nesta casa, e ninguém fala nada, acabou o justiceiro, acabou, a gente liga uma rádio aqui, escuta, lê um jornal lá, monte de gente, de justiceiros, investigando, e falando de verba, e falando disso, falando daquilo, acabou. Acabou, quase R$ 70 mil mês, visível que os quatro funcionários trabalham aqui em Bragança, no mínimo, conhecemos todos há mais de 20 anos, e ninguém fala nada, ninguém fala nada, a não ser que não dê o tempo para ninguém falar, ainda vai sair, em todos os órgãos de imprensa, ainda vai sair na rádio, porque estamos falando de uma fortuna, uma fortuna, é muito dinheiro, é mais o dobro com encargos, então de R$ 22 mil, R$ 21 mil, vai para quase R$ 50 mil, e ninguém fala nada, é, quase R$ 70, ninguém fala nada, ninguém fala nada, até, padre, o senhor que está voltando aí à igreja, pastor Valdo, autorização do presidente, ele precisava fazer uma oração forte nesta casa aqui, teve fantasma aqui esses dias, fantasma aqui, fantasma visitando o gabinete, né, e ninguém fala nada, pois não, vereador. Então, e fantasma que até trabalhou no governo, né, foi assessora de vereador, assessora lá na Secretaria de Cultura, e ficou perambulando aqui, acho que está, nós estamos com o poder nosso, está meio baixo aí, porque se a gente estivesse com bastante poder, tinha... Na verdade, a sua se refere à assessora do vereador, do Camilo? Isso. É uma delas, que saiu, foi exonerada há pouco tempo, e aí, agora, concordo com o senhor, vereador, porque é interessante, se fosse uma outra pessoa qualquer na cidade... Meu Deus do céu. Rapaz, eu vou falar, essa TV aí, que tem ali, fica filmando tudo o que acontece aqui, já teria dado, rapaz, tinha... Rapaz, estava falando o tempo todo. Os justiceiros estariam com quatro espadas em cada mão, não seria nenhuma. Exatamente isso, não é? Mas, olha, com fé em Deus, uma hora essa coisa muda. Está mudando. A casa está começando a cair. Está mudando. Está mudando, sim. E outra coisa, a semeadura está começando a vir a colheita para eles. Sim. Não é o primeiro caso, não é? Não é o primeiro caso que ocorreu isso. Agora, vamos ver o dividir disso, não é? Vamos ver a investigação, aonde vai, não é? Vamos acompanhar. Estou à disposição da imprensa também, se quiser fiscalizarmos junto, abrir um espaço para esse vereador, para a gente fazer algumas perguntas, questionar. Eu gostaria muito, eu estou aqui à disposição de toda a imprensa aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo inscrito, vereador Nathanael Ananias. Mais uma vez, meu boa tarde a todo o público presente. Gostaria de reinterar aquilo que já iniciei falando no início da sessão. Algumas linhas de ônibus ali do Morro Grande e da Boa Vista simplesmente foi retirada sem dar nenhum tipo de explicação à população. Existiu uma linha de ônibus que saía do Morro Grande às seis e dez da manhã, ela deixou de existir. Também às oito e quarenta não passa mais. E o retorno daqui para lá, tão somente, ou melhor, uma daqui para lá às dezesseis horas, também não existe mais. com isso, a população tem pago um alto preço. Eu estive no bairro e o que nós podemos presenciar nos pontos de ônibus é um aglomerado muito grande de pessoas, porque as linhas não estão sendo feitas, automaticamente, a população tem que aguardar outro horário, prejudicando grandemente a forma como eles são transportados. Pessoas estão perdendo horário de trabalho, de aula, por este ato da empresa que deixou de cumprir com as suas obrigações. Então, estou fazendo esse requerimento, pedindo para que, novamente, estes ônibus voltem a circular e para que, no mínimo, seja cumprido a sua obrigação, aquilo que está em contrato com a nossa cidade, com a empresa Nossa Senhora de Fátima. Também eu acabei de receber uma reclamação de moradores ali da Zona Norte, até o padre pode nos ajudar, e o tema que o morador nos passou é uma ótima iniciativa e uma péssima execução. Diz respeito às aulas de Zumba. Está, senhor padre, exatamente no início da sessão, às 16 horas, tendo aula de Zumba ali na quadra do Parque dos Estados. e há três escolas bem próximas. E, segundo o morador, o som é bastante alto. Ele deixa a indagação aqui. Como que essas crianças vão ter um aprendizado na sala de aula se o som que vem de fora é bastante alto e prejudicial? Então, o tema, de fato, tem lógica, uma ótima iniciativa, mas uma péssima execução. Pois não, vereador Valdez? Eu quero também entrar nesse assunto, porque também recebi algumas informações que estão atrapalhando as aulas nessas escolas. São três escolas? Três escolas. Está perturbando a comunidade. Então, realmente, é preciso ver a altura do som. É importante ter essa atividade de lazer, é importante sim, no entanto, sem prejudicar ali os alunos que estão estudando. Exatamente. Então, o que nós pedimos é que se faça uma adequação no que diz respeito ao horário e o volume do som para que não venha prejudicar esses alunos. Porque, se nós estivermos fazendo a leitura, está aqui o professor Kiki Brau, que pode até falar melhor, fazendo a leitura e com um som em nosso ouvido, dificilmente nós teremos um aprendizado adequado. E é o que está ocorrendo ali no Parque dos Estados. Então, nós estamos pedindo providência. Então, nós fazemos essa indicação, senhor presidente, junto à secretaria competente para que haja uma adequação nos horários sem que perturbem as aulas naquelas três escolas existentes ali no Parque dos Estados. Eu também gostaria de cobrar novamente, é uma cobrança constante, mas nós não podemos desistir no que diz respeito às obras dos Lagos do Moinho. Todos os dias recebemos telefonemas dos moradores daquele local, porque foi iniciada as obras, as ruas estão todas esburacadas pela empresa que iniciou o serviço e está abandonado, parado e não dando continuidade a este serviço. Então, nós cobramos aqui novamente para que as obras sejam concluídas, para que os moradores ali do Lago do Moinho tenham um pouco mais de conforto. meu muito obrigado pela atenção de todos. O próximo inscrito é o vereador Paulo Mário. Senhor presidente, senhor vereador, tem um assunto que tem me preocupado bastante que vem ocorrendo aqui na nossa cidade. houve uma troca de grupo, ou seja, grupo rede, hoje grupo Energiza. E várias reclamações têm sido constantes a respeito do novo procedimento. Vou dar um exemplo ontem. ontem, lá no meu bairro, no Moro Jardim Europa, por volta de 11h30, meia-noite, apagou e ligou, acendeu a luz, no mínimo, umas seis vezes. Hoje cedo, eu já comecei a receber telefonema de comerciante para saber se eu tinha acesso a Energiza, porque eles estavam sem energia para começar o dia e trabalhar. Eu tive a informação que houve um acidente, caiu um poste. Mas será que no período de 12h ou mais não se consegue acertar tudo isso? Porque, pela informação que eu tive, por volta das 13h é que voltou a ter energia. E hoje, todo mundo depende. Como é que você faz uma venda se todos os preços estão lá na área de informática? Você não tem como guardar tudo de cabeça. Aí, você precisa pegar papelada, levantar, o cara fica esperando na loja um tempão e não vende. Então, essa foi a reclamação que eu recebi no dia de hoje e tenho recebido outras reclamações no sentido de não ter o atendimento rápido e imediato por parte da empresa. Porque, antigamente, tinha uma certa facilidade quando se falava, quando se comunicava, principalmente no calcente. Hoje, a dificuldade se tornou muito grande. Então, eu queria aqui, presidente, a anuência de Vossa Excelência, que eu já conversei com os membros da Comissão Socioeconômica, o Dito, o Léo, o Mário e o Luiz Esperandio, nós gostaríamos que autorizassem convocar, convidar o pessoal da Energiza para que venha no dia 26, na reunião da Comissão Socioeconômica. Eu acho que a população e esta casa merecem uma explicação técnica sobre o assunto. porque ligar e desligar cinco, seis vezes seguida a luz geralmente ocasiona problema na casa das pessoas. E não funcionar energia no período da manhã também é um problema sério. É venda que deixa de acontecer, é outras coisas que deixa de acontecer. Quem estava funcionando, pelo que eu sei, é que tem gerador. Os demais não têm gerador e estavam lá dependentes totalmente da energia retornar. Eu lembro que esses fatos aconteceram aqui há muitos, muitos anos atrás. E de alguns anos para cá tem sido, pelo menos tinha sido os reparos sendo muito rapidamente atendidos. E parece que agora o negócio ficou de 12, 13 horas para ser atendido a troca de um poste. Não sei se tem mais coisa. Não sou da área, não sou entendido no assunto. Mas essas reclamações eu quero registrar aqui e queria autorização então da da casa para que fosse convocado, convidado o pessoal da energia para estar presente na próxima reunião da comissão sócio-conômica. Então, eu queria registrar isso e, por último, falar que nós devemos por não, Miguel. Eu acho que está na hora de convidá-los novamente. Eles já estiveram na comissão de obras. Foi um convite feito pelo vereador presidente Rafael e eu acho que está na hora de cobrar porque continua na mesma até piorando. Eu tenho recebido, eu não sei se é privilégio meu, eu tenho recebido de muitos cidadãos que têm reclamado que tentam ligar para o calcente e não conseguem o acesso, não conseguem o atendimento rápido, está tendo muita dificuldade. Eu não sei se é só comigo isso, se é com os colegas outros. Não, não é, não. É constante. Eu acho que não é só com esta casa, não. Muita gente, a população, vem reclamando aí constantemente. E a pronta resposta também, nós tivemos já agudos aquela vez, também a queda de infiação, eles estão com uma pronta resposta que não é imediata, não. Eles estão tendo dificuldades no atendimento quando dá algum dano em alguns postos aí. Eu acho que tem que ver com um pouco mais de carinho, sim. Inclusive hoje, a falta de energia, tive a informação que a outra empresa, quando instalou o equipamento lá em cima, pôs um relé que não era para se funcionar, só tem uma lâmpada funcionando. Então, espera um pouco. Nós estamos com as empresas que não estão se comunicando e nós pagamos esse preço alto aqui dentro do município, com essa má gestão da empresa Energiza, infelizmente. E o valor do preço também, viu? Nós temos um questionamento aí do valor do preço da energia. Então, de uma qualidade maior. Sempre tem informação e sempre espera, que as mudanças sejam para o melhor. E pelo que nós estamos assistindo, não está sendo para o melhor. Então, essa é a nossa preocupação. Nós estamos aqui para colaborar, para ajudar, mas, na hora, o momento certo tem que ser cobrado. Então, isso que eu estou fazendo, esse registro aqui. E, por último, eu queria só deixar uma última frase aqui, que nós temos bastante cautela na hora de trazer assuntos externos a essa casa. Eu acho que nós devemos pensar aí, nós estamos em cima do ano político, nós estamos em cima de uma eleição, para que essa casa não vire palanque de ninguém. Obrigado, senhor presidente, e senhores vereadores. Próximo inscrito, vereador Gabriel. Boa tarde, senhor presidente, vereadores, imprensa, população, a todos que estão nos acompanhando via internet e outros meios de comunicação. O que eu ia fazer, começar, só fazendo uma ressalva aí no pronunciamento do vereador Paulo Mário, é só com relação a Energiza. Eu já falei aqui, com quem encontro na rua, hoje tem um grupinho do pessoal na feira do Otabuão, trabalhou na empresa elétrica muitos anos lá, e saudades da empresa elétrica, porque depois que virou Energiza, serviço só tem deixado a desejar. Só dando um exemplo aqui, eu estive mais ou menos uns 30 dias falando com o gerente da empresa, o senhor Marcelo, que nos recebeu muito bem, é um caso de energia numa região da zona urbana, pessoa não consegue a ligação, tudo regularizado, ter um orçamento muito alto, gerado já em 2014, e a pessoa vem tentando, tentando essa negociação de melhorar esse orçamento que ela pague, que esteja nas condições. Eu fiz, nós fizemos o pedido pessoalmente há 30 dias atrás lá, e agora chegou uma resposta para mim, que o cidadão ligue no 0800 fazendo o pedido da energia. Depois de 30, a 40 dias. Pois bem, o fulano ligou no 0800, pediu, viu, você deve comparecer na agência para fazer o pedido. 30 dias essa resposta, fulano foi na agência, disseram que é no 0800, ligou no 0800, disse que é na agência. Por aí a gente vê a bagunça que está essa empresa, eu não sei se é falta de competência, energiza, mas as reclamações são das mais diversas. Agora o tempo está meio seco, mas quando começar a chuva, a garoar, a zona rural fica dois, três dias facinho, sem energia, como já andou ficando aqui há uns tempos. garoou qualquer ventinho, qualquer graveto que levante, ah, é galho no fio. É só essas respostas, não é? Então eu acho que é meio falta de competência, falta de querer assumir um trabalho sério em nossa cidade. Bom, deixo aqui meu registro também da insatisfação do serviço prestado pela Energiza. Outro assunto que eu queria falar aqui, senhor presidente, é com relação ao banheiro, ao sanitário público do Lago do Otabuão, aquele próximo ali da ferinha do artesanato. Não se tinha hora extra de funcionário, pelo que eu fiquei sabendo, né? E foi reduzido até o horário do banheiro agora. Né? Era das seis às dez, se reduziram das oito às oito. Então o pessoal que vai caminhar cedo, o pessoal que vai na feira em terça-feira, né? Ou o pessoal que caminha mais tarde no lago, eu não sei o motivo, porque não se tinha hora extra que já não tem material de limpeza. Lá a gente acompanha, né? Papel higiênico, não tem material de limpeza. Quem sabendo até que funcionários levam da casa para fazer a limpeza, a higienização do banheiro lá. Isso, essa precariedade já vinha ocorrendo. Mas agora resolveram colocar o horário certo para a pessoa ir no banheiro, né? A pessoa tem que ter vontade de ir no banheiro naquele horário só. Passou daqui e dali, né? Está fechado. Queria saber uma resposta do perfeito, da secretária de governo, quem é responsável lá, o que está acontecendo lá com o banheiro sanitário que reduziram o horário. E por último, eu queria colocar umas fotos aqui, já. Nós fizemos um pedido de informação aqui. Antes das fotos, já. Pode deixar essa foto. Deixa eu paralisar naquela foto. Os senhores estão vendo ali? Ali é um terreno grande que tem uma chacra entre a Santa Luzia e o Jardim, Califórnia. Acesso pela Rogério Bertolini e também pela Luiz Latano. No mandato passado, nós não conseguimos implantar a rede de esgoto, beneficiando ali uma certa região, porque era uma área de APP. Tinha duas minas, duas ou três minas, e a região de Brejo ali para baixo. E agora está uma movimentação de terra lá que está uma coisa absurda de ver. Até a gente fica empolgado e tanto que o pessoal está ágil para trabalhar. Pode ir passando já. Então, eu queria saber quem autorizou. Aí é o asfalto que eles estão pintando e bordando na rua lá. A rua não foi feita para caminhão pesado um em seguida do outro, tráfico que está lá. Pode ir. Olha lá, o caminhão está entrando, está afundando tudo a rua. Pode passar já. E aí, o platô que estão fazendo. Tudo essa região é área de APP. Eu não sei de onde saiu essa autorização. Eu sei que a legislação ambiental determina que certa movimentação de terra, certa quantidade tem que ter autorização para essa... não tem placa de nada. Na beira da rua tem uma placa de vente e um terreno, mas eu acho que não é aquele, é só o terreno da rua. Tem, o ribeirão do Califórnia passa atrás de onde o caminhão vasculante está despejando a terra lá. E ali era tudo um brejo. E onde está aquelas árvores ali para baixo, que eram as duas, três minas que tinha ali que era demarcada. Eu tenho até um mapa, eu vou procurar. não conseguiu implantar passar a rede de esgoto porque era 50 metros da mina. E está o platô lá, tem mais fotos? Não sei. Eu fiz o pedido de informação querendo saber. Os vizinhos ali que eu conversei dizem que para agilizar o shopping que é pertinho ali, que eles estão tirando terra do shopping, estão levando o terreno e fazendo a benfeitoria. Isso, uma colaboração. só que eu não posso firmar isso também porque eu vi o destino de onde estão tirando eu também não sei. Inclusive, vereador Gabriel, inclusive estão trabalhando sábado e domingo, o dia todo. Estão a todo dia, noite, estão a todo vapor o negócio que dá até medo de ver. Gabriel, se me permite, eu tive informação já na semana passada e até foi publicado por um dos jornais do município esse final de semana ou ontem, se me falam hoje, confesso que eu não parei para ler a matéria, sobre o impedimento de colocar terras lá na região do Iguatemi, lá no terreno do Cairo Zampieri, do Djalma, do União, supostamente do Djalma, do União, e o outro terreno que seria ali do João Vale, que pretendia montar um ali do Batateiro, aqueles três terrenos. parece-me que o Ministério Público interviu, eu não estou afirmando isso, interviu e não poderia colocar mais terra lá. Aí, não podendo colocá-la mais, vamos arrumar uma nova área de desova, mas essas áreas, lá onde estavam, eram áreas autorizadas pelo Ministério Público e pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. E agora também já acabou, já acabou, apreciamente. Agora já acabou, agora os três terrenos. Vamos organizar agora, porque agora não precisa mais de terra lá, em nenhum lugar. Até esse lugar, está quase chegando no nível, já está menos, não sei o que queira erguir mais uns 10 metros. Eu não sei o que exatamente vão fazer ali, mas de qualquer forma, eu queria encaminhar junto as fotos ao pedido de informação e também encaminhar as fotos, mandar uma cópia do nosso pedido de informação, à promotoria também, para tomar ciência do que está sendo feito lá. De qualquer forma, eu acho que a Prefeitura devia pelo menos sinalizar o local, comunicar lá, uma placa, não tem nada. E eu fico pensando bem, às vezes a pessoa, que nem aqui na Vila Malva, um erro não justifica o outro, a gente pensa assim, mas tem um barraquinho ali, interditado, recuado do Ribeirão, está ali, a pessoa vai ter que demolir, vai ter que fazer isso, vai ter que pagar multa, e a pessoa me faz um serviço desse. Vamos aguardar aí para ver se está tudo corretinho. Boa tarde a todos. Próximo inscrito, vereador Leonel Pereira Arantes, ou Léo do Toró. Boa noite, senhor presidente, nobre de vereador, imprensa, ao público presente. Presidente, queria pedir uma informação a respeito de um... Tem umas pessoas que estão usando oxigênio, eles, desde, acho que, do meu primeiro ano de mandato, eles andaram cobrando que foi trocado, e eles gastavam R$ 90,00 de luz. Hoje estão gastando quase R$ 400,00, R$ 300,00 de luz. Então, eu acho que as pessoas que precisam do oxigênio, que podia até ser isento, são pessoas que estão sofrendo muito e estão cobrando esse vereador. Essa semana estive visitando uma pessoa. É muito triste a gente ver essas pessoas que usam oxigênio. Uns tempos atrás, o Miguel já falou a respeito disso, não é, Miguel? Então, eu queria pedir uma informação para a secretária de saúde que tome a providência, que volte como era antes, que eles não gastavam energia. Hoje eles estão gastando quase R$ 400,00. Eles chegaram a falar para mim, Léo, o que eu estou gastando hoje, estou passando necessidade. Eu gastava R$ 90,00 por mês, hoje está gastando quase R$ 400,00, R$ 300,00. É um dinheiro que sobrava para eles sobreviver. E são pessoas que ganham salário mínimo. Eu acho que é uma falta de respeito com essas pessoas. Não sei se tem algum jeito de a gente fazer algum projeto, que podia essas pessoas que sofrem de coisas pulmonares, podia estar isento. A gente vê essas pessoas, eu estive acompanhando umas famílias aí, que, olha, é muito triste. Eu, nesses anos que estou aqui como vereador, a gente sofre na pele com essas pessoas que mais necessitam. São pessoas carentes. E estão pagando um absurdo nesse... com esse aparelho que colocaram, trocaram. Antigamente era um aparelho que não gastava. Hoje estão gastando R$ 400,00. Então, vereador, eu já mexi com isso, estou acompanhando isso. Se melhorou, melhorou para a prefeitura, porque para o usuário piorou e muito. Embora esse aparelho seja de mais fácil para a pessoa usar, pode levar até o quintal. Se for rapidamente, pode levar até em outra residência. Caso ele vá passear em algum lugar, ele pode levar e troca só de tomada. Não é aquele peso enorme do cilindro e tal. Só que, infelizmente, aumentou três, quatro vezes a mais o valor da conta de energia. Mas, procede o que o senhor está falando, a secretária está arrumando um jeito, um caminho, foi cobrado por esse vereador também, a possibilidade de voltar em alguns casos, porque tem pessoas que não estão conseguindo pagar as contas de energia. Mas, eles alegam que a economia é muita. Mas, a favor da prefeitura, então. A favor, Miguel. E ontem, eu estive visitando uma família, Miguel, sente na pele, viu, aquelas pessoas que estão acamadas, precisam ir no banheiro com oxigênio, e falam assim, olha, Leão, eu estou passando necessidade mesmo. E está passando até necessidade mesmo. Não, é muito grave. Deixa de pagar, comprar alguma coisa para comer, Miguel, para pagar a energia. É como você falou, o que eles fizeram, essa mudança, devia ser uma mudança melhor para a população, para aquelas pessoas que precisam. Agora, foi uma mudança que eu acho que foi bom para a prefeitura, nesse caso, porque fica difícil, viu. Mas, vamos cobrar aí para ver se chega em um acordo, pelo menos em alguns casos, em algumas situações, em algumas famílias, porque é grave, sim. E essas famílias, eu acho que devia ter alguma coisa também para a gente poder ajudar, se fosse isento, que não precisasse nem pagar, viu, Miguel, porque é o fim da vida, a gente fala assim, não é fim da vida, são pessoas que vão usar por um bom tempo. Então, senhor presidente, é isso que eu queria pedir informação para a secretária a respeito dessas pessoas que têm que fazer alguma coisa de bom para essas pessoas, essas pessoas merecem, era só isso, então, senhor. Obrigado a todos. Próximo inscrito, vereador Mário B. Silva. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores. Minha fala aqui hoje é muito rápida. É muito rápida, mas de uma preocupação, não só minha, mas de como de todos os vereadores dessa casa. Eu tenho certeza que estão sendo cobrados na rua, nos bairros onde nós vamos, como já cobramos aqui o senhor prefeito, é a questão dos exames. Nada é feito, senhor presidente. A secretária, a administração municipal, sequer dá uma satisfação para a população, dá uma satisfação para essa casa. E eu tenho certeza que muitos vereadores estão na rua e o pedido, vereador Miguel Lopes, é a mesma coisa. Exames. Os exames é uma vergonha, quando nós, vereadores, subimos aqui nessa tribuna, há anos, podemos dizer assim, cobrando a mesma coisa. Cobrando a mesma coisa. Exames. A questão dos buracos, tem na cidade inteira, tem. Nós também somos cobrados por isso. Mas essa vergonha, o que essa administração vem fazendo, vereador Léo, até em cima do que o senhor acabou de falar também, questão de saúde, Poxa, não se dá resposta para essa casa, não se dá resposta para ninguém. Todo mundo fica no silêncio, secretária não responde ligações do vereador, não dá retorno, fica como se nada estivesse acontecendo. desde quando nós entregamos aquele documento, eu tenho certeza, ao MP, tenho mais certeza ainda que aumentou muito mais a procura na secretaria, a procura da população, a questão dos exames. O senhor prefeito não dá nenhum pronunciamento na imprensa, a secretária também não toma posicionamento nenhum, e a população cobrando a gente, cobrando a gente. Uxa, vou fazer um pedido de informação, quantos exames, de forma geral, está em falta na rede, ou quanto tem na fila, até essa presente data? Vamos ver se aumentou, porque com certeza, Léo, aumentou. Com certeza, aumentou. E não se vê ninguém falar, não se vê nada se falando a questão dos exames. Enquanto isso, as pessoas cobrando, nós vereadores, acho que a secretária não cobra, porque é difícil a secretária atender telefone de vereador, até para saber informações, por que está acontecendo tudo isso. Não dá retorno a ninguém, fica, Deus dará, como a cidade tivesse mil maravilhas. Pode estar até mil maravilhas, mas para as pessoas que comandam a administração, para as pessoas que estão ligadas direto à administração. O papel de exame tem espalhado na cidade inteira. Exames de dois anos, três anos, é essa administração. Que a outra tem culpa também, mas o maior é essa administração. Quero também aqui, na última terça-feira, acabou o fim da novela Afroiano Peixoto, foi concluída a obra, quem ganhou foi Bragança Paulista, quem ganhou, o padre sabe muito bem, foi a comunidade local. Eu não me canso de falar a questão de recursos trazido através do deputado federal Paulinho da Força, para Bragança. Recurso esse que está beneficiando, vereador Natana Anania, a população, está beneficiando nós, como agora tem, está em andamento aí, até uma ajuda desse deputado, através do vereador, desse vereador, uma na casa aí, de 300 mil reais, para compra de exames, e está parado. Claro, existe todo um processo que daqui a alguns dias, isso vai acontecer. Mas a secretária municipal, a administração municipal, tem de dar resposta para nós, vereadores. Mário, se me permite, só queria retomar um pouquinho o senhor da Floriano, o senhor não pode estar na última semana, nós até aproveitamos a ocasião e cobramos que fossem feitos todos os demais serviços necessários naquela via, por exemplo, a gramagem do barranco, nós solicitamos que fosse feita a gramagem, porque ali na parte de cima, principalmente, próximo da Vila Esperança, a calçada, vai ficar daqui a uns dias com qualquer chuva exposta e, consequentemente, vai descer tudo para o campo. Pedimos a sinalização viária e pedimos também, se possível, transformar aquelas estudos para transformar aquela via em mão dupla, para que as pessoas que vêm sentido Vila Esperança não tenham necessidade de dar toda aquela volta possam entrar pela Floriano Peixoto. O fato de ser mão dupla aquela via já vai inibir a velocidade dos demais veículos que descem, sentido Planejada 1 e Parque dos Estados. Então, só para seu conhecimento, também, além da conquista desse benefício, que reconhecemos todo esse esforço, nós também já indicamos, também, essas alternativas, além da implantação de lombadas no local. Obrigado, padre. Eu penso assim, independente desse vereador, eu acho que a soma de nós vereadores para o melhor para a cidade, eu acho que isso é justo. Então, quero até agradecer ao senhor. E volto a falar, sinalização, enfim, toda essa questão de sinalização, eu acho que a própria administração já deveria ter tomado as providências. Não caberia a nós chegar aqui e cobrar, muito pelo contrário, a administração municipal deveria já ter feito essas sinalizações. Obrigado, senhor presidente, seus vereadores. Vamos dar continuidade. Requerimentos, consulta plenar, quanto pedir destaque para requerimentos protocolados pelos senhores vereadores e informo que as proposturas serão encaminhadas em nome dos subscritores com assinaturas de apoio, se houver. Deliberação de requerimento em destaques? Não há. Deliberação de proposições de votação obrigatória conforme normas regimentais? Não há. Há sim. Então, tem o requerimento 767 que o primeiro secretário fará a sua leitura. Senhor presidente, eu solicito que antes da leitura seja feita a recomposição de coro para a votação. Então, vamos fazer a recomposição de coro. Senhor presidente, Paulo Mário. Então, o primeiro secretário fala de tudo requerimento 767-2016. Nos termos regimentais, requeremos o envio da presente propositura à igreja de plenário desta casa, solicitando a suspensão pelo período de 60 dias, contados a partir de 15 de agosto, incluindo-o, dos trabalhos da Comissão Especial de Inquérito, criada pelo requerimento 281 de 2016, para averiguação de fatos relacionados à administração financeira e orçamentária do município, e constitui, e constitui em tese fortes indícios da prática da inflação político-administrativa pelo senhor prefeito Fernão Dias da Silva Leme, conforme especifica. Justificativa. Considerando que, por decisão do Tribunal de Contos do Estado de São Paulo, o edital para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de auditoria e perícia em contabilidade pública e normas de direito financeiro, deverá ser adequado em alguns itens. considerando que o trâmite para que o Departamento Administrativo da Casa proceda às adequações e o processo licitatório possa ser concluído, deve-se estender por aproximadamente 60 dias. Solicitamos a suspensão dos trabalhos desta comissão. Caso do Poder Legislativo, 12 de agosto de 2016, vereador José Gabriel, Miguel Lopes, Antônio Bugaluna, Tanael Ananias e Rita Vale. Está em discussão o requerimento 7 de 67 de 2016. Ninguém quer fazer da palavra, eu coloco em votação. A votação é simbólica. Os favoráveis e os feitos não estão, os contrários se manifestem. O requerimento 7 de 67 foi aprovado por unanimidade. Manifestação de verduras sobre projetos autorizados na secessão. Não há. Ordem do dia, não consta matéria. A prestação de requerimentos de urgência. Não há. Grande expediente, manifestação e debate sobre assuntos de relevância no estado estadual e nacional. Não há. encaminhamento ou deliberação de proposições protocolais do governamento do pequeno expediente da seção. Será encaminhado. Assuntos de interesse pessoal. O primeiro escrito é o vereador para o padre José Mildo. Tempo para a manifestação do vereador. 15 minutos, não sendo permitido a partes. Uma palavra ao padre José Mildo. senhor presidente, vereadores, imprensa, público presente, o Miguel já levantou uma questão bastante importante, essa casa, embora o vereador Paulo Mário, acho que não é necessário não retomarmos os assuntos que não são pertinentes à casa, mas são pertinentes à cidade, assim eu entendo, e consequentemente devem ser também avaliados por nós e compreendidos. Então, eu gostaria de reproduzir o material que foi solto, foi publicado pela Rede Globo nesse final de semana para que eles não viram e tenham a oportunidade de ver. Por favor. Olha só, você vai ver agora uma investigação especial do SPTV, mais de 15 dias de trabalho e nossa equipe descobriu quatro funcionários fantasmas na Assembleia Legislativa da capital. Servidoras que deveriam trabalhar aqui em São Paulo passam os dias no escritório político de um deputado estadual em Bragança Paulista, a 100 quilômetros da capital. Bom, tudo o que a gente registrou você vai ver agora então nessa reportagem do Jean Raup, Roberta Giacomone, William Santos e ainda o Christian Baines. a Patrícia. Patrícia? É. Patrícia o quê? Patrícia Jorge. Patrícia Jorge é funcionária nossa aqui. Ela está aí, não? Ela está na minha dirigência externa hoje. e a Maria, Maria Conceição, nome? Também. São todos funcionários daqui, só que são divididos em cinco grupos. Nós sabemos que elas não estão aqui na Assembleia, porque neste exato momento elas estão a 100 quilômetros daqui, em Bragança Paulista. As duas estão no escritório político do deputado estadual Edmir Chidid, do Democratas. Rotina que se repetiu nas últimas duas semanas, como foi registrado pelos produtores Roberta Giacomone e William Santos. No dia 28 de julho, dentro do comitê, Maria Conceição estava numa sala, com exe computador. Em outros três dias, as imagens mostram ela chegando pela manhã, bem cedo. Nossos produtores viram Patrícia entrando no escritório do deputado em dois dias. Patrícia Jorge, assessora especial parlamentar da Assembleia Legislativa, lotada no NAI, núcleo de avaliação estratégica que avalia o desempenho dos serviços e dos servidores públicos. Desde maio do ano passado, recebe 19 mil e 500 reais por mês. Maria Conceição Mota tem o mesmo cargo, lotada no mesmo departamento, o NAI, desde junho de 2015, e também com uma remuneração de 19 mil e 500. Na sexta, em Bragança, nossos produtores tentaram descobrir o que as servidores da Assembleia faziam no escritório do deputado durante o expediente de trabalho. Maria Conceição concordou em dar entrevista. Nós não damos, não prestamos serviço para o deputado Edmir. Nós prestamos serviço para o NAI. No escritório do deputado? Na casa do pai do deputado e se precisar, o deputado falou, se precisar usar aquela salinha lá, está à disposição. Mesmo sabendo que isso, pela questão administrativa do NAI, é errado? Não, eu não acho que seja errado, eu não acho que seja errado, não é dinheiro da Assembleia, isso é um escritório particular do deputado Edmir. No mesmo escritório do deputado, em dias úteis, no horário comercial, registramos a circulação de mais duas funcionárias da Assembleia. Rosimara de Almeida Barbosa é assistente parlamentar lotada há quatro meses na divisão de transportes da Assembleia. Tem uma remuneração de R$ 2.944,00. Solange Aparecida Del Roio, assessor especial da Corregedoria Parlamentar da Assembleia desde maio do ano passado, tem a maior remuneração das quatro, R$ 20.207,00. Procuramos as duas na Assembleia, nada na divisão de transporte e na Corregedoria, eu estou procurando a Solange. Solange Aparecida Del Roio. Ela está aqui. Ela está aí? Aqui agora não. Onde ela está agora? Eu tenho que procurar, não sei, tem que ligar para ela. Ela está na casa? Está na casa. Posso falar com ela? Claro, eu vou tentar falar com ela. Tá bom. A Solange, ela fica sempre aqui? Sim, nós temos uma escala, né? Por mais de duas horas de espera e Solange não apareceu. Bom, está aí. Falar mais o que, né? Nossa produção procurou ontem o deputado Edmir Chedid, Democratas. Numa nota, a assessoria dele disse que não haveria qualquer irregularidade envolvendo as quatro servidoras. Falou para a gente que o regulamento da Assembleia permite que a servidora da divisão de transporte trabalhe em outra cidade. Disse ainda que as funcionárias do núcleo de ações estratégicas usavam o escritório do deputado para terminar um relatório e que a ausência da funcionária da corrigidoria não prejudica o trabalho dela. Só que hoje, o Diário Oficial publica a exoneração dessas quatro servidoras. Maria Conceição Mota, Patrícia Jorge, Rosimara Almeida Barbosa e ainda a Solange Aparecida Del Roio. Juntas, elas recebiam 62 mil reais mensais da Assembleia Legislativa de São Paulo. Dois milhões de pessoas desempregadas só no nosso estado, né? E funcionário fantasma ganhando essa grana. É de doer o coração, né? E de revoltar. A gente mostrou aquela reportagem especial sobre quatro funcionários fantasmas da Assembleia Legislativa. Ministério Público acaba de me informar. Eu penso que, não preciso falar muita coisa, já está dito, né? Depois que, supostamente, se questiona a prática de pedágio, muitas vezes, são suposições feitas nesse sentido, em que as pessoas não recebem a totalidade desse valor, quando, supostamente, se aplica e se questiona os valores que os funcionários recebem, não prestando os serviços que deveriam à sociedade civil, mais uma vez, isso confirma. Nós já fizemos aqui a denúncia e fomos até depois acionados juridicamente nesse sentido, quando falamos daquele funcionário lá do Rio das Pedras, há um ano atrás, mais ou menos. Denunciei, depois fui acionado judicialmente pelo deputado. Agora tem lá também a esposa do Pinguim, lá de Piracicaba, também que também é funcionária fantasma, entre tantos outros aí, lá de Piracicaba, não sei, ele é pré-candidato a prefeito lá. Então, são várias questões que é importante que sejam bem avaliadas pelo Ministério Público, que a providência seja tomada, havendo e comprovando a denúncia que os cofres públicos sejam ressarcidos, são milhões e milhões de reais que estamos aí desviando. Não estou aqui afirmando de nenhum deputado, mas são 94 deputados estaduais. Vamos supor que todos os 94 têm esse problema? Qual é o prejuízo ao erário do Estado e da Federação? Então, que cada um reflita sobre isso, esperamos que o Ministério Público tome as providências cabíveis e, mais ainda, se for necessário, quebre sigilo fiscal, sigilo bancário desses funcionários para ver se realmente não existe outra prática ilícita por trás dessa demonstrada nessa reportagem. Obrigado, presidente. Obrigado, professor. Mário, não tem a parte, Miguel, nessa questão. Não tem, né? Mas é uma vergonha. Próximo inscrito, vereador Valdo Rodrigues. Não vai falar mais? Em encerramento. Comunicado e convocações 30 e sessão ordinária de 16 e 23 de agosto, terça-feira, a partir de 16 horas, neste plenário. Registro de presença dos vereadores. Obrigado. 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 O vereador Miguel vai registrar sua presença no microfone. Presente, senhor presidente. Leitura da oração da paz. Senhor, segundo secretário, fala a leitura da oração da paz para o encerramento da sessão. Oração da paz. Senhor, fazei-me o instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Amém. Às 17h50, dia 16 de agosto de 2016, declaro encerrado o trabalho da sessão. A todos um bom final de tarde e um excelente início de noite. Obrigado. 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 E aí E aí